Olá, bem-vindos ao canal Coração e Saúde Total. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo da personalidade. Entender o que é personalidade, como ela se forma e como transtornos relacionados a ela são diagnosticados e tratados é essencial para nossa saúde mental e bem-estar. A personalidade pode ser vista como um conjunto de modos de funcionamento psicológico que caracterizam o estilo único de um indivíduo. Ela inclui nossa maneira de perceber o mundo, de nos relacionarmos e de desenvolvermos ideias e conceitos sobre nós mesmos e sobre o ambiente em que vivemos. Mas como se forma a personalidade? Ela se desenvolve através da interação de disposições hereditárias e influências ambientais. De acordo com a visão aceita pela psiquiatria, a personalidade é composta por três elementos principais temperamento, caráter e inteligência. O temperamento refere-se às tendências emocionais e de aprendizado herdadas, observáveis desde cedo na vida e que permanecem estáveis ao longo do tempo. Já o caráter envolve funções cognitivas mais complexas, como o processamento das percepções sensoriais e afetos e o desenvolvimento de conceitos sobre o self e o mundo externo, sendo influenciado pelo aprendizado social, cultura e eventos únicos na vida do indivíduo. E a inteligência? Bem, ela está relacionada à nossa capacidade de aprender, compreender e lidar com novas situações. É a habilidade de aplicar conhecimentos para enfrentar desafios e resolver problemas. Mas o que acontece quando há um transtorno de personalidade? De acordo com o DSM-5, um transtorno de personalidade se manifesta quando padrões persistentes de comportamento e experiência interna desviam significativamente das expectativas culturais do indivíduo. Estes padrões são inflexíveis e estáveis e começam na adolescência ou início da fase adulta. E quando falamos de tratamento? A principal abordagem para os transtornos da personalidade é a psicoterapia, que pode ser combinada com tratamentos farmacológicos para controlar certos sintomas clínicos. É importante lembrar que muitos transtornos de personalidade não ocorrem isoladamente, mas em comorbidade com outros transtornos mentais como depressão, ansiedade e transtorno por uso de substância. Ter uma personalidade saudável envolve várias funções como adaptação ao meio, sobrevivência, administração de desejos e fantasias, motivação, manutenção do equilíbrio psíquico e somático, desenvolvimento cognitivo e a integração de inteligência com funções afetivas e reações emocionais. Por hoje é só. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar seu comentário e compartilhar com amigos e familiares. Sua interação é muito importante para nós. Até o próximo vídeo!